Pegadinha do Musão Eu vou falar que eu sou do Twitter Eu sou um hacker, eu sou um fake As coisas do internet Eu vou dizer que ela tá me seguindo no Twitter O Twitter é só comunidade Que na internet Que as pessoas ocupadas de responsabilidade Fica mandando mensagem um pros outros E você fica sendo seguidor Olha, eu tô aqui falando De advocacia, da vara de tributação Das vara Quando você gosta do texto Você fica seguidor dele É uma realidade Eu vou dizer que ela é uma seguidora Ela tá me seguindo Eu quero saber por que ela tá me seguindo Vamos ver se pega Vamos ver se dá popa É bom Alô Alô, Janine? Oi Como é que tá, hein, Janine? Tudo bom Quem é que tá falando? Quem tá falando aqui é Pereira, fela Pereira? Ah O que era? Não, é Janine que tá falando? Sim Ah, logo vi que era você com os peitos remolhos Gente, moça Como? Eu digo Eu vou lhe perguntar uma coisa Aí você responde com os peitos de fora, viu? Como é? Eu digo Eu vou lhe perguntar, Janine, uma coisa Eu queria que você fosse sincera, viu? Fosse sincera? Ah, bem séria Sincera é séria sim Ou seja, a pessoa vai ser séria, tá certo? Sim Pois pode falar Pronto, sim, quer dizer, e és Então eu vou falar, viu? Ah Ah, é o seguinte, Janine É, ultimamente eu tenho feito parte dos hackers de Bengala Que é uma reunião de idosos, ancião, velho Que são hackers na internet E a gente aderiu ao Twitter E eu notei que a senhora é um follower Que a senhora é uma seguidora minha Ah, eu queria saber por que a senhora está me seguindo Tá entendendo? Seguindo a senhora? O senhor? Aham E que eu? Sim Meu senhor, nem de casa eu saio, meu senhor Ah, mas, mas, Janine Eu olhei lá na minha lista de seguidores E tem o nome da senhora Como é o meu nome, aí? Ah, o nome que tem aqui é Janine Mas eu queria saber por que o senhor está sendo uma seguidora minha Eu sigo o senhor por qual motivo que eu sigo o senhor? Eu não conheço o senhor Eu não devo o senhor O senhor não me deve por qual motivo que eu vou fazer um papel dele Então, isso que eu queria saber também que a senhora está me seguindo Eu não tenho tempo pra isso não O senhor faça essas perguntas a outra pessoa, mas a mim mesmo não Ai, Janine Só calma, eu não quero que a senhora fique chateada, não Isso é, eu fico chateada porque é o seguinte Que, pobre Mestre, então o senhor não sabe Eu nem me conheço, que eu não sei De onde é o senhor? Ah, escuta, deixa eu explicar pra senhora Sim Ah, eu sou um hacker, veterano velho, freelance Eu já invadi muitos bancos e tudo Entendo as contas particulares Mas hoje eu estou só no Twitter Sim Eu queria saber, assim, o porquê eu venho atando Que a senhora está me seguindo O senhor dizer que eu venho seguindo Eu venho seguindo Eu tenho o meu marido, eu vou seguir o homem de qualquer homem Pra que é que eu quero? Ah, justamente isso que eu quero saber Conversa, meu senhor Eu tenho responsabilidade na minha casa Eu tenho minha responsabilidade Eu não sou disso, não Mas, ai, Janine Aqui a senhora está me seguindo Mas não andando, não, saindo de casa, não É mais no Twitter, sabe? Eu acho que é o Alan House que você está indo, né? Pô, o senhor está muito errado comigo Porque eu não sigo ninguém, nada Eu não vivo de internet Eu não vivo em nada dessa vida Meu negócio Pô, o senhor não entendeu ainda, Janine Você me segue Mas vai no Twitter, tá compreendendo? Sim Como é que eu vou seguir o senhor Sem eu mexer com o computador Sem eu mexer com nada disso? Como é que o senhor sabe do negócio desse? Isso aí é trote Isso aí só pode ser Hum, mas o senhor vai me bloquear no MSN Ou me excluir do Acute Sim, agora eu vou fazer só isso, mente Somente porque eu não sou mulher pra isso Não sou mulher pra isso, não Não sou mesmo E o pior, Janine Que eu me conheço Que eu sei que você é minha mulher pra isso Sim, e como é que o senhor vem com o negócio desse pra mim? Hum, porque está aqui Janine e Underline E eu sei que você não gosta de Underline Sim, como é que o senhor disse que me conhece? Por que que o senhor não veio na minha casa falar comigo aqui na minha casa? Ah, eu não tinha pensado nisso Que eu vi só na internet o mundo virtual Tá aí uma boa ideia Ah, pois é isso Eu falei na minha casa Que a pessoa quando sente mal de uma pessoa Vem na casa da pessoa realmente saber realmente Porque eu não sou mulher Eu não sei nem quem é você E agora eu vou saber Eu não sei sabendo Porque agora eu já vou saber quem é você Ah, mas ouça calma Que já está fazendo temperade em corpo d'água Eu só liguei pra você, Janine Assim pra perguntar o porquê de você estar me seguindo Tá entendendo? Eu seguindo como é? Onde é que o senhor vai me dar O senhor vai me dar a prova Onde é que eu estou lhe seguindo? O senhor vai me travar agora Agora você vai me provar agora Por que é que eu estou lhe seguindo? Qual é o motivo que eu estou lhe seguindo? Ah, deve ser pra saber o que é que eu ando fazendo Né, postando Porque o quê? Não, quer dizer Deve ser pra saber o que é que eu ando fazendo O que é que eu ando fazendo? E eu tenho nada a ver com vida particular, meu senhor? Eu não tenho nada a ver com vida particular Eu não tenho nada a ver A ver com o que o meu esposo faz Eu não ando atrás? Eu vou andar atrás de quem agora? Agora de quem? De mim Agora eu não sei porque você, Janine, está fazendo isso Olha, meu senhor O senhor procura de outra maneira Porque agora eu vou saber Como que foi que você fez isso aqui comigo? Ah, ligando pra isso aí Agora eu vou saber Ah, por isso que eu disse no começo Eu perguntei se você ia ser sincera Porque a senhora queria que você fosse sincera comigo Ah, pois é Sincera, sincera Eu não sei Eu agora não estou mais sabendo com o que é que eu estou falando Aí você viu com essa frase dessa O que foi que eu já fiz com você? Me diga agora Me responda O que foi que eu fiz? Agora me pergunte Olha, a senhora pede que eu responda